SEX MACHINES A DILAM PINGU A PINGU Qual o teu nome de batismo? Jaime Gil da Costa Jaime Gil da Costa É, eu quase não escuto meu nome, eu escuto mais Brother Way Quem que colocou esse apelido? Você já tinha antes de ir pra mim? Brother Way não, o cara falou uma vez Brother Way lá na avenida Aí pegou o negócio, eu tava lavando o carro Cara, ei Brother, Brother Way Eu agradeci, Brother Way o que? Não, Brother Way Aí começou todo mundo, Brother Way, Brother Way Aí o negócio pegou, cara Como foi o começo? Como é que você ficou amigo deles? Quer dizer, como é que eles se encontram? Eu já era amigo do pai deles De qual? Do Felipinho, o pai do Fausto Aí, o Fausto, o Felipinho Eu conheci o pai dele O Chapolin, não E... E o Adriano O Adriano é o... O José Liz ali, né? Aí eu conheci eles Aí eu tava fazendo show na avenida de James Brown Que eu gosto de fazer um show de rua mesmo Invocado, morão Aí eu tava fazendo show Aí o Felipinho chegou Com uma câmara, né? Aí falou assim Aí tu não quer fazer uma matéria pra nós não? Pra MTV não? Eu falei assim Ué, até que eu faço Aí eu não falei nada em grana não Aí eu fui lá Aí foi até um disco do James Brown Que eu botei Aí foi... Sex Machine Uau! Sex Machine Aí... Aí... Aí caí na dança, moro E o pai... Depois eu parei Ele falou assim Para, 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 para E fala isso assim, 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 assim Então eu falei assim, ó... Nesse verão, tira as crianças da sala Que eu vou comer sua bunda Aí... Esse programa... Aí essa parada foi pra lá Foi pra lá Aí... Todo mundo viu Todo mundo viu as paradas E foi legal E foi legal E tudo Aí voltaram pra cá Aí voltaram Porra, aí chegou aqui Olha, olha Vamos fazer um curta-metragem? Foi assim Tu não sabia Vamos... Vamos fazer Vamos Aí fazemos o pássaro Eu vou comer teu olho Eu vou comer teu coração Eu mandei vender Eu não mandei matar E tal E tudo aí fiz o pássaro, moro? Aí... Quando foi em 2004 Estreou o pássaro A dieta total Aí... Quando terminou o pássaro Aí eles vieram aqui Aí, brother Se embarca pra São Paulo Vamos embarcar pra São Paulo Vamos embarcar pra São Paulo Como eu já conhecia O pai de um O pai do outro Pai do outro Falei assim, então tá Eu vou na consideração Né? Embarquei pra São Paulo Você chegou em São Paulo Você foi morar onde? Eu morava na Iberê 1990 Vila Madalena Sei Aí morava ali com eles Ali, nós juntos Aí daí pra lá, cara Só foi sucesso Todos os quadros Meu sucesso Todos os quadros Meu sucesso Aí... Comentário É, comentário Revista, jornal Eu fui na MTV Eu vi meus quadros Todos iam lá Estelão Todo mundo vendo lá Jornal embaixo A minha cara cá embaixo Lá em cima E todo mundo vendo Me chamando Me dando a maior moral, né? Não O pessoal dando a maior O pessoal Eles são bacana Mas não tá sabendo O que tá havendo Atrás desses negócios Aí teve um dia Que eu tava gravando Leite com Pedro 80... É... 2007 Aí o cara começou de onda lá Eu tava no estúdio gravando Aí ele olhou pra mim E falou assim Aí o meu olho tava doendo Que eu tenho problema Na vista esquerda, né? Aí eu tava com o negócio Amarrado aqui assim Que eu não me amarro nisso Moro, cara? O negócio aqui é assim Aí o olho tava inchado Aí eu falei pra ele Porra, cara Meu olho tá inchado, cara Esse pano aqui Tá me machucando Aí ele olhou pra mim E falou assim Ou tu fica com teu cabelo preso Ou tu fica com teu cabelo solto Em Petrópolis Aí eu dei pra ele O quê? Mas quem que falou isso? O diretor? Quem foi? O Marco O Marco do grupo O Marco Aquele baixista da banda Não sei se ele Aí eu olhei pra ele Eu falei assim Ué, Marco Que negócio é esse? Porra, que vergonha Que tu fez? Ah, me desculpa Que não sei o quê Não, não me perdoa não, cara Aí ele me olhou Aí eu chamei ele Eu falei assim Aí, cara, chega aqui Porra, cara Tu tá de sacanagem, né, cara? Porra, desde 2003 E três que tu fica nessa onda aí, moro Cara aí Eu vou te falar uma coisa Ô irmão Aí tu tá arrumando outros amigos Tu tá conhecendo novas mulheres Tu tá conhecendo novas fodas, moro? Tu tá me ignorando aqui pra caramba Vocês todos do grupo, entendeu? Eu vou procurar o meu rumo Vou procurar a minha gente E... E vou sair fora E dia 21 de novembro Vi um produtor de Nova York O cara pede fazer o longa Né? O longa com Hermes e Renato É, o longa com Hermes e Renato Mas aí Eu já tinha virado a mesa E você não quis mais fazer? Eu não quis mais fazer mais longa Não quis fazer mais nada Aí saí, abandonei Aí a MTV Ficou cinco programas sem gravar Ficou dois Awei News Ficou Morfeu Ficou voz do Awei Entendeu? Deu um prejuízo Eles incalculável Só por causa... Só por causa disso E foi só aquele comentário do cabelo que fez você... É... Só isso Mas aí nesses seis anos que você ficou lá Até o episódio da bandana no cabelo Você ficou meio que iludido pela ideia de que... Ah, o ano que vem vai ter... Ah, o ano que vem vai ter salário É, sempre Mas tinha essa conversa Vai ter salário? Não, não, não Chegava só quando era a hora de ir embora Quando terminava a... A temporada A gravação de temporada Me dava um dinheiro de ônibus, né? E... E uns trapos velhos deles lá pra me botar E você ficava quanto tempo em São Paulo? Eu ficava... De seis meses a um ano De seis meses a um ano eu ficava lá E dormia num lugar que era um chiqueiro Dormia num lugar, num quarto de empregada Que era um chiqueiro As cobertas tava já mais de... E desde quando eu entrei lá As cobertas lá não me lavava E aí mesmo assim... Mesmo assim... Mesmo assim... Mesmo assim... E sacaneado Eu ficava colado Eu ficava junto Você sabia que você tava sendo sacaneado? Ou tipo... Demorou um tempo pra você perceber o que tava acontecendo? Deu, deu, já logo quando eu entrei Quando eu entrei já era pra ter um... Um contrato pra mim assinar Mas você não falava nada com isso? Não, eu não falava nada pra ver o que que ia haver Aí uma vez o Lobão tava lá Aí encontrei o Lobão e ele falou assim Porra, brother A gente vem aqui já um tempão pra gente pegar o dinheiro nosso Do pagamento e você não vem Porra, aí eu fiquei sem saída Eu não sabia o que falar com ele Sobre... Sobre o meu dinheiro e tal e tudo Aí daqui a pouco encontrei um empre... Um amigo da Mônica Cavalheiro Que ela era em... Ela era empresária nossa da banda Você fazia show com eles? Eu fazia show Eu fazia show Cabana da Massacrest Ficava mais de gente Cantando por mais de gente, moro? Eu tenho duas músicas no CD Aí o amigo dela falou Porra cara, tu sai daqueles filé da pô Que aquele grupo Hermes Renato É um grupo filé da pô Porra, tu tá com um esquadro milionário aí Porra, tu sobe essa rua a pé aí Tu não tem nada Tu não tem um celular Tu não tem nada Mano, cara Eles vão te foder, brother Eles vão cansar de ganhar dinheiro contigo E depois a hora que tu for falar com uma coisa Eles vão te matar aí, brother Porque a gente tem acesso de a prédio alto pra gente te filmar Eu falo com uma coisa, ele me empurra Aí fala que eu tenho a coisa ruim Aí eu já morri Aí eu vendendo minhas coisas Que quer uma camisa de Gilbróder Um chapéu de Gilbróder Eles me botaram abaixo de cachorro lá Às vezes eu ia gravar Você estava feliz, me vendo Mas ali eu estava fazendo as coisas chorando, cara Estava fazendo as coisas chorando, amor Forçado, fazendo aquilo ali e chorando Porra, eles me enfiaram, cara E mesmo assim você nunca pensou em, como se diz, procurar seus direitos Procurar... Oi? Você trabalhou seis anos de graça Você nunca pensou em procurar Não, entregar pra Deus, ué Procurar um advogado, ir atrás do... Não, entregar pra Deus, ué É, Deus sabe o que faz A gente que não sabe o que fala Agora ficaram na merda Não tem audiência mais Estou envergonhado aqui na cidade deles aqui O Brasil ainda não sabe de nada disso ainda mais Vai saber? A internet... Uma hora eu vou botar uma sacada Em Petrópolis todo mundo sabe Que eles fizeram isso E pega mal Pega mal, que eles moram aqui E aqui em Petrópolis você é bem conhecido? Ah, conhecido pra caramba Porra, cara Que babaquice, né? Que palhaçada, né? Porra Você foi um dos maiores esculachos Que eu já levei sair da minha cidade daqui, porra Pra ficar famoso Ficar universal Preciso de mágoa Ódio não tem não Ódio não tem raiva deles Não tem ódio, não tem nada Eu só quero que Doris Del O que eles merecem Só isso Doris Del o que eles merecem, mora? E... E eles vão procurar Eles vão arrumar, cara Já era F Renato? Já era Agora tem outro nome, né? Desmudaram o nome, não foi? Sabe como é que chama agora? Como? Banana mecânica Eles que são as bananas mecânicas? É Banana vai enfiar no rabo deles Já até botou o nome de banana Banana vai enfiar no rabo deles Eles são as bananas mesmo, né? Até que botaram que são as bananas mesmo, né, cara? Pô, botaram até o que são mesmo A realidade, né? Nós somos as bananas Babaca, tá vendo? Nem nome bom não sabe botar Nós somos as bananas Puta que pariu A gente não pode ser igual a ninguém Eu faço as minhas coisas Mas eu não me espelho em ninguém Não me espelho em chiquanismo Em nenhum humorista do Brasil ou do mundo Eu não me inspiro As minhas coisas são criadas por mim mesmo Original E eu não acho legal A gente sempre um intérprete A gente interpretar o outro, não Ou a gente é uma coisa ou a gente não é Agora eu tô sossegado Eu tô aqui na minha casa aqui em Petrópolis Tô aqui com a equipe da Trip, né? Invista Trip É, tô aqui com a revista Trip Uma revista muito concentrada em São Paulo Não só em São Paulo, né? Também no estado do Brasil Morou até também no exterior, morou então Pô, tô feliz aqui